A terra é bom e neve, e frisere, qui ave cavitus tei. A terra é bom e neve, e frisere, qui ave cavitus tei. Vamos ouvir agora o coral de canto gregoriano de Belo Horizonte. O grupo existe desde 1990 e resgata o canto litúrgico do século XVI, tradicional da Igreja Católica. O coral se apresenta principalmente em missas, mas também em outros eventos não religiosos. Fique agora com o coro, sob a regência de Maria das Dores Alcina Laje. A terra é bom e neve, e frisere, qui ave cavitus tei. Amém. Amém. Amém.